Oi comunidade acadêmica da Universidade Estadual do Piauí, tudo bem com vocês? Meu nome é Arnaldo Alves, eu sou repórter da UESP e dando sequência aos nossos episódios de podcast UESP Fica em Casa, hoje a gente vai falar sobre a importância das pesquisas científicas nos âmbitos nacional, estadual e, é claro, da nossa UESP. Para debater com a gente sobre isso, o convidado de hoje é o diretor do Departamento de Pesquisa da UESP, professor doutor Franklin Oliveira da Silva. Obrigado pela sua disponibilidade, professor! Olá, eu sou o professor Franklin Oliveira Silva, do Departamento de Pesquisa da UESP, professor do curso de Letras Português do Campus Poeta Torquato Neto e do Mestrado Acadêmico em Letras. E gostaria de agradecer a oportunidade de estar falando com toda a comunidade acadêmica sobre a importância da pesquisa. Vamos logo direto ao ponto. A pesquisa é um dos três pilares da universidade. Mas, professor, como as pesquisas científicas contribuem para o desenvolvimento do nosso país? A ciência e a tecnologia são potentes motores no desenvolvimento da sociedade moderna, pois elas produzem conhecimento, inovações que transformam a vida de bilhões de pessoas. Nós podemos pensar, por exemplo, desde a internet, a agricultura, a automação, a indústria farmacêutica, o investimento da pesquisa de uma forma geral, ele viabiliza melhorias significativas no nosso dia a dia. Vale lembrar, por exemplo, da revolução das comunicações que nós estamos vivenciando, ou a produção de alimentos e toda a tecnologia envolvida nisso tudo. A sofisticação da medicina, ou o momento que nós estamos vivenciando agora, que é a necessidade do desenvolvimento de uma vacina para o enfrentamento do vírus, do coronavírus. Professor, como você enxerga o atual cenário político em que as pesquisas científicas estão inseridas? É um cenário preocupante, pois a gente já vem percebendo há algum tempo uma falta de investimentos na pesquisa e um debate que coloca em discussão, em oposição, a pesquisa acadêmica, uma pesquisa sem aplicação imediata, e a pesquisa aplicada, que é orientada para a solução de problemas do mercado e da sociedade. Além disso, soma-se os papéis dos setores públicos e privados na pesquisa científica e na tecnologia. Então, essa discussão política tem atrapalhado bastante o desenvolvimento de várias pesquisas pela falta de investimentos, por se abrir uma discussão em que não há um apoio à pesquisa científica brasileira. Nós estamos passando por um momento complicado, mas a gente também sabe que a solução ou minimização da Covid-19 deve contar com a participação direta dos cientistas. A história do combate de várias pandemias sempre mostra isso. Porém, não se faz pesquisa da noite para o dia. Precisa de investimento, tempo, estudo, entre outros diversos fatores. Então, se a tendência é que ainda demore um certo tempo para solucionar os efeitos da Covid-19, como os pesquisadores das universidades brasileiras podem acelerar seus projetos, assim como auxiliar no combate dessa pandemia? Bom, não se trata de acelerar. Acredito que não é possível acelerar e sim cumprir os projetos, os cronogramas que foram estabelecidos. Talvez por isso a sociedade não incompreenda muitas vezes os cronogramas que são publicados pelos pesquisadores, como, por exemplo, nesse momento da pandemia do Covid-19, já foi divulgado que uma possível data para a descoberta, uma previsão para a descoberta de uma vacina seria para o segundo semestre. E isso deve ser estabelecido a partir de um cronograma que foi planejado na metodologia aplicada a determinadas pesquisas. Então, mas se esse cronograma está previsto para um prazo determinado, os pesquisadores vão cumprir todo o cronograma conforme já haviam previsto e a gente deve, a sociedade e principalmente os nossos representantes, devem dar todo o apoio, principalmente o suporte financeiro e o investimento nessas pesquisas para que esse cronograma não seja interrompido. O resto é nós aqui, enquanto sociedade, compreendendo um pouco mais sobre todo o processo metodológico aplicado às pesquisas. Diretor Franklin, o novo coronavírus, infelizmente, também chegou ao nosso estado. No âmbito piauiense, quais são as principais linhas de pesquisas desenvolvidas? Aqui no Piauí, as pesquisas que estão sendo desenvolvidas são na área de tecnologia, com o desenvolvimento de equipamentos mais baratos, ou também na área de estatística, onde se faz o levantamento de como está a estrutura de enfrentamento ao Covid-19. Essas pesquisas que vão surgindo, que estão surgindo agora, elas também recebem um apoio do nosso governo do estado, através da Fundação do Amparo à Pesquisa do Estado, a FAPEP, que publicou, no último dia 16 de abril, uma chamada pública de projetos emergenciais contra a pandemia do Covid-19. Um edital que tem como objetivo uma rápida implementação de soluções de monitoramento, análises e recomendações frente à pandemia, e que essa pandemia que tem cometido a sociedade piauiense necessita de soluções rápidas para esse enfrentamento. Então, já há alguns indícios, alguns resultados iniciais, parciais, de algumas pesquisas que estão sendo desenvolvidas e também um apoio estadual para esse enfrentamento. Professor, a gente fala agora sobre a nossa UESP. Além de produtos desenvolvidos, como máscaras, a pandemia pode gerar diversos trabalhos e artigos. É possível trabalhar esse tema em quais áreas de pesquisa? Na UESP já há um grupo de trabalho que está se articulando, pensando exatamente em que possíveis pesquisas podem ser realizadas e a gente pode pensar que em todas as áreas, de todas as ciências biológicas, de saúde, ciências exatas, humanas, engenharias, enfim, todas elas podem contribuir, desde, por exemplo, um levantamento de dados estatísticos, que podem gerar pesquisas sobre o impacto e soluções na área da economia, da saúde, das metodologias de ensino nesse período de pandemia, as tecnologias que podem ser desenvolvidas para contribuir para esse enfrentamento, junto à sociedade, as engenharias, enfim. Cada pesquisador em sua área pode dar sua contribuição e a gente já está fazendo essa articulação na Pró-Reitoria de Pesquisa para que a gente possa dar uma resposta para a sociedade. E continuando a falar sobre a nossa instituição, por conta do isolamento social, o trabalho na UESP está sendo feito de maneira remota. Como isso afeta as pesquisas produzidas na UESP? O trabalho remoto, ele se apresenta agora como uma forma inevitável de trabalho para nós que estamos passando por esse momento de isolamento social e, em relação às pesquisas, ele representa um desafio muito grande, pois grande parte das pesquisas necessita de um trabalho de campo e, nesse momento, nós estamos impedidos de ir a campo. Então, aqueles que conseguem ou conseguiram desenvolver habilidades, utilizar tecnologias para gerir o seu trabalho à distância quando não é necessário um trabalho de campo, esses podem continuar suas pesquisas, obedecendo o cronograma estabelecido previamente. Mas aqueles que precisam do trabalho de campo, muitas vezes para a coleta de dados, eles tiveram suas pesquisas prejudicadas e vão ter que relatar isso, no final, como um prejuízo que não era previsto na pesquisa, mas que precisa ser relatado e pode ser relatado. Então, tem sido realmente um desafio fazer esse trabalho remoto, fazer em trabalho remoto uma pesquisa, as pesquisas. Aproveitando a temática sobre produção de pesquisa, as inscrições do edital da UESP, PIBIC e PIBID, 2020 e 2021, estão abertas. Quais são as novidades desse edital e quais são as expectativas com a realização dele? Em relação ao edital PIBIC, PIBID 2020 e 2021, cujas inscrições já estão abertas, nós temos algumas novidades também por influência dessa pandemia. Nós tivemos que reformular o nosso cronograma, que já está disponível no SIC próprio, e todo o nosso calendário foi reformulado tentando atender a toda a comunidade acadêmica, sem prejudicar ninguém. Então, uma das novidades desse novo edital é que as inscrições dos nossos alunos só vai ser realizada a posteriori, depois, no mês de julho, quando a gente acredita que até lá a gente vai ter algum contato com os nossos alunos para fazer essas inscrições. Inicialmente, somente os docentes é que vão cadastrar os seus projetos, a sua documentação, para que a gente possa fazer uma análise junto ao comitê interno de pesquisa, o CIPID, que vai fazer as avaliações para, depois do resultado dessa primeira avaliação, os professores, com os projetos aprovados, façam a inserção dos alunos que eles irão selecionar para cadastrar dentro do SIG próprio. Taí, você acabou de ouvir o diretor do Departamento de Pesquisa da Universidade Estadual do Piauí. Professor, muito obrigado pela sua disponibilidade e pelos seus esclarecimentos. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer o convite para compartilhar essas informações com toda a comunidade acadêmica e nos colocamos aqui à disposição para tirar qualquer dúvida em relação à pesquisa na UESP. Vocês podem entrar em contato conosco pelo e-mail departamento.pesquisa.prop.usp.br ou qualquer solicitação pode ser feita diretamente pelo SEI, pelo Sistema Eletrônico de Informações. Muito obrigado a todos e fiquem em casa. Obrigado pela sua participação, professor. E eu queria falar com todos vocês que estão escutando esse podcast que, infelizmente, vai chegando ao fim. Mas olha só, a nossa UESP está com várias novidades entre lives, vídeos no IGTV, séries no YouTube e, é claro, os episódios de podcast aqui no Spotify. Então não perde tempo e siga as redes sociais da nossa instituição. Valeu? Até a próxima!